Mórum, bom dia! Bom dia, querido Romão e amigo, não? Está em momento para o debochão de dia. Contento com a nossa companhia. Nós damos uma palavra de oração. O Tata Santo, o Deus de Abram, Isaac e Jacob, a la Bai glorificava o nome da Vora e para sempre. Tata Santo, nós damos a apresentar o nosso mês para o diante, suplicando o vosso Senhor para escudriar o nosso coração e o nosso mente, e, Senhor, nos entichona. Lava-nos de um sangue precioso de estima a Cristo Jesus e nos luta blanco, maneira assim. O Tata Santo, damos o vosso Espírito Santo para o drama de nosso coração. Para assinar o Senhor nos cana segundo o Espírito e assinar para nós não cumprir com a adicina de carne. Para somar e carne, tapando o seu desejo contra o Espírito e o Espírito contra a carne. O Tata Santo, possamos a mensagem que não está oposto ou contrário na de outro. Iuda-nos todo dia, Senhor, para nos someter no nosso mês nada, para ser nosso povoado guiado. O Espírito Santo, nosso agradecido, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nostra lei, só foi de hematotina titular, No Boricii Bipoder, Skirbi, Dodi Aaron White, Awe, 20 de Octubro. Tema, Aceptando e Influência de Espírito. Pensei, Como que o amor nos tem e promesa na Aki, este manan, Láganos purificá-nos o mês de tua impureza de carne e espírito, E assina perfeccionar a nossa santidade, Den e temor de Deus. 2 Coríntios, Capítulo 7, Versículo 1 Senhora manda-nos advertência, Conselho e repreendimento, Para assina-nos por ter oportunidade, Para corrigir-nos o errore, Para me que não vira um de dois, Naturaleza. Pero se nos nega de o lado corrigir, Deus não interferir, Para contradicir a tendência de nosso próprio conducta. E não está obra nenhum milagre, Para evitar que esse minho, O outro plantar, Queira sem crescer e dê uma fruta. E ainda que está demonstrando uma incredulidade severa, Ou uma indiferença sinifúl, Para a verdade divina, E cosecha nada mais e nada menos, E cosecha com o mês a sembra. Essa é a experiência de Hopi. Não escuta com uma indiferença fria na verdade, Com um tempo a conmover na própria alma. Não é a sembra negligencia, Indiferença e resistência contra a verdade. E essa é a cosecha, Quando a gente cosecha. É a frialdade de ex, É a dureza de erro, É a natureza impenetrable e duro de piedra, Estor e saquenam, Tinha na match, Dê o carácter, De Hopi, Coutabisa, Dita Cristiana. Assim, A senhora, A endureci, E coração de faraú. Dê o carácter, Dê o carácter é egípcio, Dê o carácter de Moisés, Dê o carácter, Dê o carácter é provável, E a prova mais convincente do poder divino. Mas o carácter não é uma maneira terrível, A rechazar a luz, Que lhe atrecer, A arrepentimento. Dê o carácter é um poder sobrenatural, Para endurecer o coração de o carácter rebelde. Pero, Segundo faraú, A resistir é verdade, Espírito Santo, Aqui também, E ela guarda o lagado em escuridade, E incredulidade, Que o mês escorre. Dode um rechazo persistente, De a influência de Espírito, Renda da corte aqui, Na mesmo forma de Deus. Deus não tem reservar, Nenhum instrumento mais poderoso, Para iluminar na mente. Nenhum revelação de Deus, Nenhum poderá alcançar, Nenhum incredulidade. Mita desejar, De porgui a cada um, Cota a missa de estar seguidor de Cristo, Para mirar, E assunto aqui, Maneira e tá. Noss tuta sembrando, Sêpa e carne, Of pa espírito. E nosta cosecha, E cosecha de esse minha, Cunos a sembra. Dens coge, Noss placernan, Of trabounan, Noss meste busca, Solamente, E cose na cota excelente, E frivolidade, E cose na mundano, E cose na degradante, Nome se tem ningún poder, Pagkontrola, E afeksyonang, Of e voluntad. Querido oyente, Corda, Mayang batin un sita, Kudyos, E kunos, Te mayang kudyos, Codiski. E aí Tchau.